Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera viramos cozinheiro, beleza? Tamo aqui já comprando todos os ingredientes pra gente fazer nossa comida, beleza? Beleza! Tamo aqui na cozinha do Masterchef TJ Game Brasil Nossa! A gente é chefe né, então a gente vai fazer um prato aqui pra vender aqui no restaurante O restaurante aqui vai bombar mano, vai bombar porque eu tô fazendo né mano E eu gosto muito de cozinhar mano, gosto muito de cozinhar E eu tenho certeza que esse prato aqui vai ficar muito da hora Tô comprando os ingredientes né mano, já comprei essas paradinhas tudo aí já ó Agora tô aqui comprando os ingredientes, falta só rabano seco Que isso mano, rabo seco Que isso rabo seco mano, nata, odeio nata Beleza, vou colocar aqui a natinha de boa né mano Quem gosta de nata aí, quem gosta de tomar um leitinho aí, quem gosta de... Fala aí, fala aí quem gosta de tomar Viado! E vamos aqui no girassol Mano, óleo de girassol que faz bem pra saúde, beleza? Faz bem pra saúde, então a gente vai comprar né parceiro Vamos jogar ali ó, quase quebrou o vidro Burrice! Beleza! Ok, fiz minha parte, vamos ver o como no final das contas Beleza, beleza, vamos ver, vamos ver Agora a gente tem que esperar ali a nossa amiga né Ensinar a gente aqui a começar Alguém pedir um prato Toda vez que o cliente pedir algo você será notificado no canto Beleza, 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 certo? Precisamos da truta e encontrar Beleza, vamos ver aqui ó, a truta Aqui mano ó, vamos pegar a truta aqui Vamos colocar aqui assim Aí, pode ser aqui assim Beleza, beleza Tempere com pimenta Endro seco Tomilho seco Beleza, aqui ó Endro seco Cheguei mano Vamos colocar aqui ó Dá uma temperadinha aqui ó Beleza, beleza, beleza Eita mano, era pra colocar um Era pra colocar um grama Um grama Eu coloquei duas, então tá de boa Como você é burro Tomilho seco, vamos lá Vamos ver aqui mano Aqui sim é duas gramas Os caras vão ficar pé da vida comigo É claro Rapaz, eu acho que nosso prato aqui não vai ficar muito bom não Eu pensei que ia ficar ruim, mas não vai galera Não vai ficar ruim Não vai ficar ruim Por quê? Porque eu pensei que eu tinha passado do ponto do sal Mas não passei Dois, três Beleza Aê garotinha Aê garotinha Agora sim Eu tô vendo Temperar com pimenta preta Vamos lá Pimenta preta Cadê pimenta preta mano Aqui ó Pimenta preta Pimenta preta acho que vai ficar bom O negócio vai ficar bom aqui hein Eu acho que vai ficar Vai ficar da hora mano Ó Vamos ver aqui Pimenta preta é cinco gramas Dois, três, quatro, cinco Beleza Colocar a truta pra passar na bandeja Ah Agora eu entendi por causa da bandeja aqui Chega aqui trutinha Chega aqui trutinha Chega aqui Vamos colocar você na bandejinha Show de bola Pegar a bandeja Colocar no forno superior Que no caso é esse forno aqui né Colocar aqui Poxa, cadê a truta mano Cadê a truta mano Não sei Cadê a truta mano Não sei Ninguém viu Ninguém viu Vamos lá Vamos colocar a truta aqui A truta caiu no chão galera A truta caiu no chão Mas isso aí faz parte né mano Beleza Vamos fechar aqui Vamos aqui Vamos assar o bagulho aqui mano Beleza trutinha Fica de boa aí 90 segundos você tá de volta Beleza 90 segundos nós estamos de volta aí Pra poder tirar vocês daí Compre um limão Vamos lá Vamos lá comprar o limão Aqui ó Vamos pegar aqui a faquinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos cortar esse limãozinho aqui mano Vamos cortar esse limãozinho aqui É Quatro pedaços Um Quatro Ah moleque Aí sim Aí sim Como é que eu sei Esse 90 segundos hein mano Eita mano Será que vai queimar a mão Porque isso aqui é tudo realista né mano Vamos pegar a truta aqui mano Pega a truta aqui Aí garotinho Boa Colocar aqui no pratinho Vamos colocar no pratinho a truta De novo Eita truta Faz isso não Mano Tá me tirando né truta Aí Boa É Segurou o prato Beleza Vamos segurar o prato aqui mano E agora E agora O que ele faz Estou lhe respondendo Não sei Quatro limão Beleza Vamos colocar aqui os limãozinhos aqui ó Pega um limão Eita mano Não é pra você pegar isso aqui tudo não Você tá brabo Pegar um limãozinho só Joga aqui o limãozinho Agora sim Que são elas ó Três folhas de salsa fresca Aqui ó Um Três folhinhas de salsa Aí ó Aí garota Aí sim Ficou bonito Negócio que ir Lógico que não Cadê Tem que chamar aqui ó Ah moleque Caraca Ganhou uma nota top mano Agora a gente vai ter que preparar outro prato Quero preparar outro prato Um prato mais Pan Tá ligado Não Novo pedido Novo pedido Cadê o novo pedido mano Bora lá A gente vai ter que fazer peixe de novo mano Vamos pegar isso aqui mano Ó Vamos colocar onde Despejar água Cadê a água mano Aqui ó Aqui ó Mentira né Vamos até dar uma bicuda no computador cara Vamos lá moleque Aí sim Cadê o salzinho Cadê o salzinho Do milho seco Sal Vamos lá Vamos jogar um salzinho aqui Que agora a gente vai fazer o salmão né mano Ó Pra água ficar perfeito Eita mano Passei do sal Agora ferrou mano Complicou Agora ferrou Mas não tô nem aí não Compre duas batatas Vamos comprar duas batatinhas aqui ó Saquinho de batata Beleza mano Coloquei nossas batatinhas ali Tem que colocar aqui dentro as batatas Toma Vamos colocar ali Deixa ferver aí O bagulzinho já tá fervendo Vamos dar uma olhadinha aqui Nosso salmão Aqui nosso salmão Tá bonito hein Aí tá bonito mano Aí o bichinho tá Tá que tá hein mano Vamos colocar aqui assim ó Nossa Nossa bandeijinha aqui Vamos pegar ela Vamos colocar mais aqui na ponta né mano Porque tava muito longe E não dava não Vamos fechar nossa janelinha aqui Nossa portinha aqui da geladeira Salzinho aqui no salmão Só pra dar aquele Aquele salzinho Tá ligado né Tô 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Beleza Temperar com pimenta preta Cadê pimenta preta aqui pra nós Pimenta preta aqui ó Pimenta preta Agora sim mano Agora vai dar aquela picância Aquela Tá ligado né Ó Vamos lá hein 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Pimenta preta já tá perfect word também Pegar a panela Aqui a gente vai ter que dar uma dourada eu acho hein Acho que vai ter que dar uma dourada Despejar óleo de girassol Chega aí óleozinho de girassol Pra dar aquela Aquela paradinha saudável mano Ó Eita mano Tem que fazer tudo né Eita 10ml Meu Deus do céu mano Esse trem vai ficar gorduroso mano Vai ficar gorduroso Não pode mano Chega aqui Olha aí Tem como jogar fora Não tem como jogar fora não Parceiragem Se f*** eu Ficar gorduroso mesmo Tô nem aí não mano Colocar o filé de salmão na panela Vamos lá Tá fritando Tá fritando Você aqui Vamos desligar esse porco aqui E chega mais pra cá ó Boa Boa Parabéns Parabéns Vamos virar Vamos virar Será que é isso mesmo? Não sei Não sei Não sei Mas nós tamo indo Tamo indo né Tá Tô cagado de fome A mãozinha aqui Tá de bicho Aqui a gente A gente faz de tudo mano Aqui nesse canal a gente faz de tudo Até cozinhar A gente tá cozinhando aqui mano É verdade Acho que já tá frito Mano Tô nem aí não Boa moleque Tamo profissional Aqui no negócio aqui mano Beleza O prato tá ficando pronto Sirva o prato Não Que isso velho Eu deixei tudo cair mano Eu deixei tudo cair mano Na moral Caraca O cara deve tá puto da vida Eu vou pegar aqui Porque você sabe É o que eu falei né mano É o que eu falei mano É o que eu falei O prato A questão é o seguinte Você aí Na sua casa Você come Você come Você come Tipo lá no restaurante Você não sabe o que acontece Mas pode acontecer né mano Essas coisinhas aqui Ninguém sabe Entendeu Beleza Foi um aqui Vou pegar essa batatinha né Eita Não é ó Não dá Não dá pra fazer tudo de vez Não dá pra fazer tudo de vez Tem que ir devagarzinho Que se não Tá ligado né Beleza Mais uma batatinha E agora aqui Nosso Nosso salmãozinho Nosso salmãozinho aqui Vamos aqui ó Colocar aqui assim Vamos colocar de leve Calma Calma Só um mãozinho Ó Ó Ó Perfeito Nossa que bosta Coloca a nossa paradinha ó Vamos colocar o prato ali ó De leve Devagar Beleza Colocar o prato aqui E O tempo foi bem ruim Experimentar Quase 5 estrelas A pessoa não percebeu Que eu deixei cair no chão Delisa Pontuação geral 3 estrelas Tá bom Tá bom Eu achei que tá bom Entendeu Mas Vamos lá Vamos lá Então galera Esse foi o vídeo Mano Do chefe TJ Game Masterchef Ultra Mega Power Blast Brasil Se curtiu já sabe Likezão Se inscreva aqui no canal E mano Compartilha com algum amigo Beleza Que a gente tá quase nos 2 milhões Então Compartilha pra um amigo aí Que ainda não conhece o canal Mano E se você tá chegando agora Seja muito bem vindo Beleza É nóis Tamo junto Não esqueça do joinha Fui Tchau